Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, é com muito prazer que eu trago pra vocês essa antiguíssima cédula de 200 mil réis. Isso, essa cédula aqui foi a última cédula do Império do Brasil, foi a última cédula do período aí da Família Real de Dom Pedro II. Ela foi emitida em 1889, poucos meses antes da proclamação da república e acabou que ela seguiu circulando até o ano de 1905, quando foi substituída pelas cédulas da atual república, certo? Então eu estou mostrando que tem muitos colecionadores da antiga, ou alguém que herdou cédulas do passado, bem de livros, bem de coisas, pode ter uma cédula dessa guardada em casa em boas condições de comercialização. A minha está faltando pedaço, está rasgada, só serve mesmo para, mas de repente até vale alguma coisa ainda, porque uma cédula BC dessa vale aí em torno de 5 a 6 mil reais. Essa aqui está bem abaixo de BC, né? Antigamente as cédulas eram muito maltratadas, tá? O pessoal no início do século XX, os bondes, os condutores, dobravam a cédula em várias partes. Eu vou mostrar pra vocês, o pessoal tinha marido de dobrar a cédula em outras partes pra botar na carteira também. Muita gente pegava a cédula e fazia isso, pra botar nas carteiras. A cédula era dobrada assim, botava, enfiava na carteira. E os condutores de bonde, antigamente tinha mais de fazer isso. Lembra disso? Muita gente pegou, o pessoal de bonde, alguns trocadores de ônibus, então dobrava a cédula assim. Então isso danificou as cédulas, tá? Deixando elas em péssimas condições, tá? Mas não deixe de ser uma cédula histórica, raríssima, né? Que quando surgiu as cédulas da república, muitas dessas foram recolhidas e foram queimadas, jogadas fora. Então eu vou mostrar no catálogo algumas cédulas dessas. Falou, vai que alguém em Brasil afora tenha uma cédula dessa aí, ok? Essa cédula aqui, em boas condições, 1839, circula até 1905. Sexta estampa, também, Império do Brasil, tá? Então ela vale assim, uma BC valeria isso. Seis mil reais, uma BC, vinte mil. Não sei se ainda tem sober, falou de estampa, claro que não existe. Mas, de repente, teve uma sober, guardada por muito tempo aí dentro de algum livro aí, sessenta mil reais. Tem que ver aqui também da quinta estampa, quinta estampa, todas as cédulas valem, ó. Começa lá por MBC, ó, três mil, dez mil, vinte e oito mil. Essa aqui é a cédula da quinta estampa, 1878 a 1902. Teve também a de cem mil réis, um pouco mais antes. Mas os valores dela valem até mais ainda, esse de cem mil réis, certo? Os valores dela. E também teve a de quinhentos mil réis. Quinhentos mil réis é mais valiosa ainda. Olha uma BC, quanto vale? Muita gente fala que dinheiro velho não vale nada só. Uma BC. Você acha que não vale nada? Não joga fora não, manda pra mim que eu aceito. Olha lá, quinze mil reais, uma BC. Quarenta mil em BC, oitenta mil uma soberba. Não vou nem falar de flor de estampa, né? Que é de quinhentos mil réis. E como é um canal de estudos históricos também, Então essa aqui é a primeira cédula da República dos Estados Unidos do Brasil. A República foi em 1889, então levou quatro anos pra estampar a primeira cédula da República de quinhentos réis, tá vendo? Ela já vale bem menos do que as outras, tá vendo? Bem menos. Primeira cédula dos Estados Unidos do Brasil. Então fizemos uma viagem aí no tempo, no túnel do tempo, lá no Império do Brasil. A última cédula de Dom Pedro II do Império. Ok? Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Tenham mexido aí com o pessoal da Antiga, que tem suas cédulas antigas guardadas aí nas suas coleções. Dá uma olhada, de repente você tem uma cédula de muito valor e nem se deu conta disso ainda. E pare com essa bobeira que muita gente fala, ah, cédula antigua, cédula dobrada, cédula amassada, não vale nada. Tá? Tem muita cédula aí. Isso eu mostrei, tem cédula aí que vale muito mais do que isso que eu mostrei. Principalmente aquelas cédulas de um conto de réis. Qualquer cédula de um conto de réis, em qualquer estado, é super valiosa. Então obrigado a todos pela atenção, dispensada, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam do meu like, do meu joinha. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Última cédula do Império do Brasil. Valeu.